E aí, YouTube? Tudo em rimba? Ah, aqui graças a Deus tá tudo bem, a Covid já me largou, já foi embora, foi pegar em outro E hoje nós vamos fazer uma coisa assim muito rápida É, pensou, terminou, vai ser um barrado num pano de prato Quer aprender como é que vai ser hoje? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite Ateliê Córdo Galar se apresentando pra mais um Passo a Passo Vamos lá, turma, sair do tradicional, vamos mudar um pouco a cara disso tudo Fazer uma coisa mais em conta, ó, um pano de prato Esse pano de prato eu já comprei pronto, tá? Foi... não sei se foi na loja americana, é que já tem tempo, gente, foi bem antes de começar a pandemia, tá? Ele saiu por volta de 2,50 mais ou menos esse pano de prato É porque comprou muito, comprou 100, então eu dividi com uma amiga minha Ela ficou com 50, eu fiquei com 50, então ficou beleza Então vamos fazer aqui, ó, um barrado nesse pano de prato Eu tenho esse tecido aqui que é tricoline, só de maçãs, tá? Fiz um molde de uma maçã, ó, tá? E cortei Vamos colocar aqui, ó, atrás aqui, ó, coloquei papel termocolante Gente, tem um vídeo aí em cima que explica o que é papel, o que é filme termocolante, tá? Então se vocês quiserem saber, quem não conhece, é só dar uma olhadinha aí em cima ou aqui embaixo nos meus links Que vocês vão ver como se aplica e como se compra o papel termocolante Ele vende a metro, tá bom? Acho que é 80 de largura, se eu não me engano É assim, ó Ó, isso aqui é papel termocolante Um lado ele é poroso e do outro lado ele é liso, tá bom? Então, quem quiser aprender a colocar, não tem bicho de sete cabeças É só pegar o lado poroso e colar do avesso do tecido Moleza, né? Fácil, fácil Então é isso aí Fiz uma barra, essa barra tem... Vou ver aqui Faço de orelhada, gente, não meço nada não, meço depois, tá? Essa barra tem 10 centímetros Tá? A maçã que eu fiz o molde, ela tem 7 por 8,5 Tem 7 por 8,5 A cor da maçã, podia botar essa aqui também, ia ficar bacana, ó Tá vendo? Até parece com essa aqui, com essa cor aqui, ó Mas resolvi colocar essa aí Ou pode colocar 3 maçãs, não sei, vou decidir ainda, gente Então aqui, ó, vamos... Essas folhinhas aqui eu comprei, gente Isso aqui é comprado, tá? Mas você pode fazer a folhinha de um tecido verde qualquer E depois colocar o papel termocolante atrás Não tem problema nenhum Tava com preguiça de fazer folha Peguei já pronta Aqui, ó, o que nós vamos fazer aqui, ó Do lado do avesso aqui, ó Nós vamos pegar avesso com avesso do pano de prato Gente, tenha certeza que tá no avesso por causa da costura, tá? Senão a costura vai ficar pro lado direito Ó, aí você vai botar o direito do tecido com o avesso Porque nós vamos costurar aqui, gente Depois vamos desvirar Aí ele vai ficar, ó, assim Quando a gente desvirar Vai ficar com um acabamento bacana do lado de cá E um acabamento bacana do lado de cá Tá? Então vamos lá Avesso do pano de prato Ó, com direito do tecido que você vai fazer Você pode escolher, botar essas maçãs pra baixo ou pra cima Aí é você que sabe Tá? E você vai passar um pé de máquina Que é uma costura reta aqui, ó O que que é o pé de máquina, gente? Pé de máquina, gente É a sapatilha Pé de máquina É daqui até onde a agulha vem Então você vai passar aqui, ó Uma costura aqui, ó Rente aqui Tá bom? Que depois nós vamos desvirar E você vai ficar pro outro lado Ok? Eu vou passar essa costura aqui Aqui, turma, ó Fiz a costura Virei pra cá Bati o ferro aqui Sempre deixa sobrando um pedaço aqui Quando você cortar, tá bom? Ó, botei pra dentro Bati o ferro de novo Aqui a mesma coisa, ó Coloquei pra dentro Bati o ferro de novo Agora vou colocar um frufru aqui em cima Ó Isso aqui é o falso passa-fita Você tem que descobrir qual é o lado direito Porque a gente nunca sabe o que é o lado direito Ó Não vou fazer nada muito incrementado, não Porque quanto mais coisa a gente coloca aqui Mais caro fica a peça Tá bom? Ó Vou colocar esse falso passa-fita aqui Poderia colocar aqui Um bordado inglês Ó Vou mostrar pra vocês Eu ia colocar aqui embaixo, ó Um bordado inglês E aqui em cima Colocar um passa-fita, ó Tá vendo? Dado inglês Vermelho Amarelo Verde Ó E colocar o falso passa-fita Ou até mesmo um passa-fita Tá? Mas isso quanto mais coisa você coloca Mais encarece seu produto Então pra ficar uma coisa bonita E não tão cara em termos de produtos A gente simplifica um pouco Tá? Porque aqui ainda vai, ó A maçã As folhas E o caule Aqui o caulezinho dela aqui Tá vendo? Uma coisa simples Mas bacana Tá? Então vou colocar isso aqui, ó Prender isso aqui Como é que eu vou fazer isso, gente? Primeiro eu tenho que fixar, ó Aqui, ó Vou fixar aqui Mas não vou até cá em cima Porque eu tenho que colocar aqui E fazer um acabamento aqui, ó Tá? Então eu vou aqui, ó Só pra fixar Até aqui a metade Aqui faltando um pedaço E aqui faltando outro pedaço Aí, turma, ó Preso Linha branca embaixo, tá, gente? Senão vai ficar, ó Tudo colorido aqui, ó Ó Agora vamos pegar o falso passa-fita Vê o lado aqui, ó O lado é sempre o mais brilhoso Ó Prender aqui Aqui, turma Você prendeu aqui Você vai chegar aqui no canto, ó Tá grande aqui Vamos cortar um pouco Senão vai ficar muito grosso Lourinho tá tentado, gente Olha Como é que ele tá tentado hoje? Aí naquele espaço que a gente deixou, ó A gente faz o acabamento Ó Tá vendo? Fica aparecendo nada Mesma coisa que você fez do lado de cá Você vai fazer do lado de cá, ó Vai pegar aqui Colocar pra dentro Tá grande Antes grande do que pequena, hein, gente? Ó Dobrar aqui pra dentro E passar, ó Você vai passar duas costuras Você vai passar uma costura Você vai vir aqui, ó Sobe aqui Passa uma costura aqui em cima Desce aqui E passa a costura aqui embaixo Terminando aqui Aí essa parte aqui de baixo Já está pronta Ó Você já fez um frufru aqui embaixo Beleza Gente, só dou uma mão com açúcar pra vocês Ó Que espetáculo Ó Então vou lá Pra variar Tô crente que tava gravando e não tava Então vamos lá Vamos retroceder aqui, ó Tá vendo? Não gravou Passei na máquina, ó Tá? Fixei direitinho O que que eu fiz aqui, gente? Tirar aqui, ó Como é papel termocolante, ó Eu posso tirar Que não vai ter problema, ó Viu? Se fosse a cola, não dava Eu venho aqui Eu dou um corte E tiro essa parte de trás do papel Pra fixar Aqui a mesma coisa, ó Tirei tudo e fixei E venho aqui, ó E coloco aqui em cima Ó Do jeito que a gente quiser, gente Isso aqui não tem uma técnica, não Isso aqui é olhômetro, gostômetro Não sei se tem gostômetro, não Mas acabei de inventar Gostômetro, olhômetro Tá? Ó Você coloca aqui a maçã Fixou tudo Coloquei esse Esse pauzinho aqui, ó Marrom Pra sobressair aqui Quem quiser pode fazer apenas um ponto aqui Fingindo um cabo Pode fazer também E você aqui Você pode colocar vários pontos Olha Você pode colocar um ponto de bordado, ó Que fica bonito Pode colocar esse ponto aqui Que eu também ensino Eu tenho um card aí, ó Ou no link aqui embaixo Você vai ver esse ponto aqui feito Tá? Como é que faz esse ponto aqui? Que é um ponto de zigue-zague Bem juntinho Você pode fazer Caseado à mão Pega uma linha de bordar E vai caseando aqui, ó À mão Fica lindo também Não tem problema a linha aparecer Do lado de cá, não, gente Tá? Nesse caso do bordado Não tem problema, não Tem problema aqui Você botar uma linha colorida aqui atrás Aí fica feio Tá? Aí você vai fazendo Quem tem ponto caseado na máquina Faz no ponto caseado na máquina Gente, tem um monte de jeito De você fazer isso Tá? Se fosse o filme termocolante Você não precisaria casear Casear, é Fazer esse ponto em volta Como não tem filme É papel termocolante Ele solta Como eu já mostrei pra vocês aqui, ó Ó Ele solta Ó Tá? Então não tem condições de ser O... Ficar assim Tem que prender ele aqui Com um ponto Então eu vou prender Eu vou fazer na máquina, gente Porque eu não tenho saco De ficar costurando isso, não A mão, não Sem fazer Mas não quero fazer, não É... Então vou fazer isso aqui E já vai tá pronto O nosso pano de prato Sendo que Gente, tem gente Que gosta de passar Um viés aqui Eu não vou passar Porque esse aqui Já vem com a borda feita, ó Se não tivesse borda Eu colocaria um viés Aqui na ponta Pra não ter que ficar Fazendo essa dobra aqui Aqui em cima Não tem Tá vendo, ó Você pode deixar assim Porque isso aqui Ele não vai puxar fio Nem nada Ou você pode fazer Aquela dobra tradicional Ó E passa aqui a máquina E pronto Tá feito o pano de prato É o que eu vou fazer Vou dobrar aqui Passar régua aqui Tá bom? Aí E já vai tá pronto O nosso pano de prato Mamão com açúcar, né? Gente, ó Toca o sino Dá like Faz um comentário Diz de onde você está falando E a cidade, gente Qual é o estado Qual é a cidade Que você tá falando Pra eu mandar Um monte de beijo Pra vocês, tá bom? Faz um comentário aí Bacana Não diz assim, não Ah, sou de Niterói e Rio de Janeiro Sem graça, né, gente? Pô Me faz um agrado, cara Fala assim Pô, Cláudia Amei seu trabalho Se não Cláudia tava uma porcaria Mas eu sou de De Niterói e Rio de Janeiro Dá um beijo Manda um beijo pra mim Ah Fica economizando palavra não, gente Bota pra fora aí Gosto de ler Gosto de ouvir Tá bom? Então vou fazer isso E já mostro pra vocês Vivei Acabei Mais um passo a passo Pra você Aí do outro lado Da telinha Isso aí Aquela belástica Terminou um passo a passo Mamão com açúcar Do mamão com açúcar É Vocês estão doidos pra ver Então, ó Não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de dar like E Tocar o meu sininho Pra ativar as notificações Gente, vamos lá Compartilha isso aí Ah Que coisa feia Vou mandar uns beijos agora, hein Uns beijinhos Mas uns beijinhos só Vou mandar assim Acho que uns cinco beijinhos Tá bom? Porque é muita gente Mas eu vou mandar pra todo mundo Mais um pouquinho Mas eu vou mandando Tá bom? Vamos lá Eli Salcedo De Buenos Aires Argentina Gente Eu tô ficando internacional Vale da Ribeira Que interessa Que interessa Porque tá boa Bessa Mas temos notícias Temos notícias Gente, não esquece Estou lançando Em breve vai estar no mercado A calculadora fácil de artesanato Aqui do meu ateliê Que vocês vão poder calcular Preço de todos esses produtos Aqui Tim-tim por tim-tim Não só pra quem faz costura criativa Mas pra qualquer tipo de artesanato Seja bordado, tricô, crochê Em ponto cruz Seja qualquer um MDE Qualquer um E o nosso aqui Que é a costura criativa Que a gente trabalha com metro Então em breve Em breve Em breve Vai estar nas plataformas Para você saber precificar o seu trabalho Tá bom? Eu vou dar até uma canja daqui a pouco Que eu vou botar aí no ar Como se calcula esse trabalho que eu fiz agora Que é um trabalho assim Que leva muito pouco material Mas você também pode calcular E saber quanto é que você vai cobrar por ele Então vamos ao que interessa Que tá bom avesso Hein? 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 Quem quiser meus moldes Gente, entra em contato comigo Vou deixar meu telefone aqui embaixo Passa um zap pra mim Que eu mando o preço dos moldes pra vocês Quem não quiser passar o zap Dá uma entradinha lá Lá No ateliê Cláudia Velasco Que lá tem o preço dos moldes E o meu telefone Ih, caiu Ha, ha, ha Ah, levei o fujo Pera aí Caiu no pé Ah, tá tudo certo É que eu sou muito espalhafatosa, né? Então falo muito com as mãos Então vou esbarrando em tudo Então vamos ao que interessa Como é que ficou o meu trabalho Vai que ficou Olha, gente Olha Diz que não ficou o mimo Aquele trabalho rapidinho Que você não tem um presente pra dar Mas tem todos os acessórios dentro de casa Precisa ir dar um presente pra alguém Pô, moleque não gosta de pano de prato, né? Nós usamos muito pano de prato Então, ó Como é que ficou, ó Aqui, ó Fiz o ponto caseado Pra diferenciar do meu trabalho Fiz o ponto caseado A minha barrinha Aqui em cima Passei um pontinho de zigue-zague E terminei assim Gostaram, gente, ó? Gostaram, né? Isso aqui é assim, ó Pensou, fez Então Já é? Pois bem Vou ficando por aqui Um beijo Molindo no coração No coração De todos vocês Fui! Mas eu vou!